Nós vamos continuar então a atividade aqui da feira, nós vamos ter agora uma palestra, uma palestra de um ex-aluno do nosso curso, que acho que já está aí, o Helder, Helder Magalhães ele é professor na prefeitura do município de São Paulo, né, então ele é um dos que seguiu por essa área do ensino básico, e ele vai falar um pouco para a gente agora dessa experiência dele como professor no ensino municipal. Helder, é com você então. Boa tarde, Glória, boa tarde, Gaston, Gagli, Eliana, né, saudades de vocês. Bom, eu sou o Helder, eu sou egresso do curso de licenciatura em Geosciências, né, sou da primeira turma, né, naquela de 2004, não é, e após me formar, eu ingressei na prefeitura municipal de São Paulo, como professor de ciência, não é. Eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória na escolha do curso, né, como professor, egresso também da escola pública, não é, estudei ensino fundamental e médio na escola pública, não é, trabalhava, a minha escolha pelo curso de licenciatura se deu porque era um curso noturno, e eu também tinha interesse nas ciências da terra, não é. E no manual da FUVEST daquele ano, né, eu fiquei surpreso, porque até então a gente tinha encontrado sócio de geologia antes, não é, que era um curso integral. Naquele momento, para mim, não daria para um curso integral, não é, mas com a criação do curso, não é, eu não pensei duas vezes, prestei o vestibular, já acabei ingressando também, e passei a estudar no Instituto de Geosciências, né, que tem toda uma estrutura, como os professores aí falaram na conversa anterior, não é, a gente tem uma formação bem interdisciplinar, o que facilita também o nosso diálogo com os colegas professores, quando você entra na escola, né. Eu me formei, acabei levando um pouco mais de tempo para me formar, em 2009, né, 2010, iniciei trabalhando numa escola do Butantan, né, permaneci quatro anos lá, depois mais dois anos numa escola do Jaguaré, e aí, quando você está formando como professor na rede municipal, você tem formação continuada, né, dentro da própria escola, e também de cursos que você pode continuar fazendo, né, tem gente que se inscreve no mestrado, no doutorado, né, segue um lado da carreira acadêmica, que pode estar paralelo ao trabalho de professor na escola básica também, e outros demais. A partir daí, eu também me habilitei, e num concurso de acesso, hoje, eu sou o diretor de uma MF aqui na Vila Leopoldina, né, chamada MF Aníbal Freire, né. Mas, essa formação no Instituto de Geosciências, na licenciatura em Geosciências Ambientais, nos traz uma visão mais sistêmica do planeta, né, e a gente consegue trabalhar na disciplina de ciências com conceitos que antes foram deixados de lado, né. Há muito tempo, né, os biólogos tomaram para si a questão do ensino de ciências, não é, os físicos e químicos em menor grau também, e a gente traz um novo olhar, esse olhar sistêmico, essa compreensão da dinâmica do nosso planeta, não é, e, sobretudo, esse currículo interdisciplinar que o curso oferece, não é, nos ajuda muito para trabalhar na escola, dialogar com os nossos pares, que é sempre necessário, né, para pensar num projeto de escola. O, com, na direção de escola, a gente amplia o olhar sobre a escola e acaba tendo questões administrativas, né, mas sem deixar de lado o pedagógico. E aí, até na minha atuação, hoje em dia, a formação inicial se faz presente, porque o diretor de escola, ele também tem um papel formador, não é, ele forma os professores, ele forma os educandos aqui da escola. E essa visão mais sistêmica nos ajuda muito. Bom, é, o... não sei se ultrapassei o tempo, Dória, você me ajuda? Não, não ultrapassou, não. Pode continuar. Tá certo. Então, na educação pública, você trabalha com as aulas regulares e também pode trabalhar com projetos dentro das escolas, né, e aí, nesse projeto, tem como educação ambiental, eu trabalhei com um cursinho preparatório para o ensino técnico, né, o mercado de trabalho também se abre na educação técnica e profissionalizante, também, principalmente nos cursos de técnico e meio ambiente. Quando estudante da licenciatura em geosciências, eu fiz estágio, né, todos os estágios que são obrigatórios, que a gente faz, eu procurei fazer em diferentes segmentos da educação, né, eu fiz em ONGs, eu fiz em escola pública de ensino fundamental, fiz também em ETEX, né, foi muito interessante conhecer e circular por essas esferas da educação, para perceber os caminhos que a gente tem de atuação aí, né, sempre pensando na formação dos cidadãos e trazer esse conhecimento sobre o nosso planeta, sem esquecer dos nossos pressupostos de uma sociedade mais justa e igualitária, né, essa é a nossa contribuição que a gente traz enquanto educador. Bom, eu acho que, não sei se como ficam as perguntas, se alguém tiver alguma questão para colocar. Obrigada, Helder, eu queria te perguntar uma coisa, qual a importância do curso? Primeiro, o que te motivou a entrar no curso e se ele atendeu as expectativas? Se você queria, desde o início da aula no ensino público, ou se isso foi vindo depois com o curso? Eu sempre me interessei por ciências da Terra, né, antes de entrar na universidade, eu tinha alguns amigos que faziam biologia, e dentro do curso tinha aula de geologia, e aí uma amiga me convidou para assistir uma aula de geologia, porque ela sabia que eu gostava, né, então, a princípio, queria, tinha interesse por geologia, mas, por questões econômicas, né, eu não podia deixar o trabalho e me dedicar ao curso integral. Então, eu instruava um curso noturno, né, já tinha até pensado em biologia mesmo. E, mas, de repente, me veio no manual da Proveste 2004 esse curso. Então, eu encontrei o meu caminho, eu falei, decidi prestar, então. Então, o curso era novo, né, a primeira turma, ao longo do tempo, e por ser um curso novo, já entrar no novo formato de formação de professores da USP, a gente teve contato com a matéria da licenciatura desde o primeiro ano, né, e essa vontade de trabalhar na educação foi crescendo na medida em que eu ia estudando sobre educação. Uma das coisas interessantes da universidade também é que a gente pode compor a nossa grade aí com disciplinas optativas, não é? Então, eu circulei, além de circular por vários institutos que a própria grade do curso oferece, eu também procurei ampliar, não é? Busquei muitas aulas nas áreas de humanas, também na própria faculdade de educação, e fui me interessando cada vez mais pela educação, não é? Eu pensei, a escolha pela educação pública é uma escolha política, não é? Eu, como aluno de escola pública, básica, de uma universidade pública, não é? Optei, escolhi e consegui, não é? Posso dizer que estou bem realizado no meu trabalho profissionalmente. E o curso é muito interessante, não é? Do ponto de vista de trazer todo um aporte teórico que tinha sido deixado de lado para o ensino de ciências, no primeiro momento. Mas, por outro lado, ele te abre com uma visão mais sistêmica de mundo, de jurídico. Aí eu estou falando de visão de mundo mesmo, não só da própria disciplina, falando da ciência da Terra. Isso que é muito interessante, não é? E você acha que faltou alguma coisa para você no curso? O que você diria sobre as suas expectativas? Elas foram atingidas? Ou você acha que existe algo que poderia ter melhorado? Olha, assim, agora, estando no campo profissional, muitas vezes se trocam aquelas ocasiões. Olha, a universidade fala de uma escola que não existe, a universidade não entende a escola, não está no chão da escola. E, olhando daqui, eu vejo que não é isso. A gente se forma no trabalho também, não é? Cada escola tem suas particularidades, não é? Cada território tem suas particularidades, você tem que se compreender e oferecer o que aquela comunidade precisa, não é? E a formação foi muito boa, não é? Por exemplo, não são todos os cursos de outros componentes curriculares que têm tanta afinidade com o trabalho de campo, não é? O trabalho de campo é uma atividade que a gente fez muito recorrente aí no curso e que é muito interessante enquanto estratégia pedagógica aqui na escola, não é? Então, eu, como professor, fazia um trabalho com os meus alunos e colegas e agora, como diretor de escola, trabalho na formação de professores, não é? Junto com colegas da geografia, que também têm mais habilidade com isso, também passam na formação deles, mas ajudando os outros, não é? Para pensar o projeto dentro da escola, considerando o trabalho de campo como estratégia de ensino. Sim. Então, essa foi uma das habilidades, né? Dentre tantas outras. Como eu disse também, esse olhar interdisciplinar nos facilita no diálogo com outras disciplinas. Certo. Se você fosse fazer, então, uma análise crítica, você acha que teria algum tipo de habilidade, algum tipo de conteúdo que você acha que poderia ter sido incluído no seu curso de graduação? Ou não? Assim, acho que... Como professor, eu senti um pouco falta daquela parte de biologia, da zoologia, anatomia, essas coisas, não é? A gente teve, pelo menos na minha turma, a gente focou bastante em ecologia e na história da Terra e evolução. E aí, paleontologia, também, que dialoga com a biologia. Talvez eu senti falta disso depois. Mas havia a possibilidade de eu ter procurado, enquanto aluno, alguma disciplina optativa para fazer também, né? Sim. Mas daí eu não sei como estão as discussões sobre o currículo, está sempre em transformação. Mas consegui tirar de letra, né? Porque você vai estudando também para preparar suas aulas, para as suas atividades e projetas. E o que você queria dizer? O curso, ele te ofereceu oportunidade de estágio, oportunidade de vivenciar locais de ensino, formal e não formal. O que você quer dizer para a gente sobre isso? Sim, Mariana, agora, nesse processo, teve uma grande ruptura na minha história. Você lembra que a minha escolha do curso estava condicionada a ser noturbo e manter no mercado de trabalho. Só que chegou um momento que isso estava computando, porque eu não trabalhava na área, não é? Então, eu acabei saindo do trabalho e, a partir do momento que eu saí do emprego, comecei a vivenciar melhor a universidade, não é? Claro que isso com apoio, você dando apoio da família, não é? Tudo para conseguir manter. Aí, eu consegui estágio aí na própria universidade, não é? Isso, graças ao curso, porque o estágio era voltado para alunos, não é? A gente também conseguiu bolsa alimentação, porque a USP também oferece um aporte de assistencial para alguns alunos. Isso eu não sabia antes também. Então, uma dica, já fica aqui para os alunos que são ingressantes, não é? O que você tem é conhecer um pouco sobre essas políticas de assistência da universidade, que é interessante para a manutenção das pessoas com mais carência econômica. E aí, a partir daí, eu comecei a vivenciar mais a universidade. Então, visitar os museus, descobrir as disciplinas optativas em outros institutos, não é? Fazer um museu de arqueologia, não é? Então, eu passei a vivenciar melhor a universidade, e toda essa estrutura incrível que ela oferece. A gente sabe que a educação pública, em todos os níveis, tanto o básico como o universitário, vem sofrendo alguns ataques, mas, nesse sentido, a USP tem segurado, tentado manter a sua qualidade e ofertar o que há de melhor aqui na população. E me diz outra coisa, você agora já está... Há quantos anos você está dando aula? Já estou na rede há 10 anos. Há 10 anos. O que você diz sobre os conteúdos em geossciências que estão nos livros didáticos? Como é que é a sua experiência? Tem mudado? Ou seja, tem melhorado ou não tem? Tem mudado? Como é que é? Essa configuração tem sido progressiva, não é? Porque, a princípio, os livros didáticos, todos os materiais, estavam mais voltados para os conteúdos biológicos. Então, eu segui aquela cartilinha tradicional. A gente tinha uns conteúdos de geossciência lá na quinta série, na sexta série eu ia falar um pouco sobre ecossistemas, seres vivos, na sétima o corpo humano, no etavo, química e química. Isso se rompeu, e então os currículos tanto da nacional como municipal se modificaram, e a partir disso foram introduzidos mais conceitos e questões que envolvem a geossciência. Enquanto professor, eu participei da elaboração do documento que se chama Diálogos Interdisciplinares, e do caderno de Ciências Naturais da Prefeitura. Então, participei da elaboração desse documento que vai dar as diretrizes do currículo de Ciências Naturais da Prefeitura de São Paulo. Foi um processo bem interessante, não é? E eu pude entrar com esse olhar, contribuindo com o meu conhecimento em geossciências para elaborar o currículo das Ciências Naturais. Foi uma etapa interessante, mas isso vem acontecendo progressivamente. E você pega, você tenta avaliar esses conteúdos? Ou seja, você pega muita coisa que você acha que está errado? Assim, o que acontece? Eu usava o livro didático, mas como apoio. Então, eu pegava dele o que tinha de interessante. Se tinha algum conceito errado, eu acabava nem usando. Uma dica para quem está no curso agora, por exemplo, a professora Eliana vai ficar orgulhosa. Eu guardei minhas coleções de minerais e rock, e eu usava ela em todos os anos. Acabei deixando de herança para o meu colega que ficou na escola. Mas uma dica para os alunos que estão no curso agora é guardem essas amostras, que elas vão ser recursos didáticos de vocês. Então, eu montava a minha aula, usava o livro mais como um apoio. Mas sempre estava havendo algum equívoco, uma distorçãozinha ali que podia gerar um conceito errado para a criança, para o estudante. Sim. E como é que você sente que os alunos são interessados nesses temas? Olha, estou bem suspeito de falar, porque a ciência é uma coisa que trabalha ali com a curiosidade, com a criatividade. Então, eu acho meus alunos incríveis, assim, na disciplina de ciência. Então, tinha muita facilidade, porque eles são curiosos. Eles querem saber, eles querem informações, querem entender como funcionam alguns processos, que eles observam. Isso é muito interessante. Isso é próprio da criança e é próprio da natureza humana e é o nosso papel estimular isso. Mas que bom, então. E os alunos, você estimula eles a fazerem essas coleções também? Eles gostam? Eles levam pedrinhas? A gente, eu posso citar um trabalho de campo, que a gente coletava amostras, a gente fez com uma escola inteira em torno da bacia de um rio. A gente chegou até a publicar na Virada Sustentável, uma vez, a equipe da escola. Foi muito bacana, porque eles coletaram amostras da água para serem analisadas depois, coletaram amostras de rochas, analisavam o sol, pegavam mesmo, tentavam ver aquela... tem muita areia, não está nervoso, não, isso daqui está mais agiloso, conseguiram entender isso. Então, e eles se entregam, são muito curiosos. Foi muito bacana trabalhar isso. E eu sei que esse trabalho continuou lá na escola, o pessoal deu o andamento, continua fazendo. Sim. O que você diria, assim, para o pessoal que faz Ligéia e quer trabalhar com o ensino público, assim? Porque eu sei que no início, até para fazer cursos, foi um pouco difícil, né? Porque não existia uma brecha, na verdade, para os alunos da Ligéia. E à medida que o tempo passa, essas coisas estão se ampliando, né? Cada vez mais a gente vê egressos da Ligéia trabalhando no ensino público, e não só na... Você, particularmente, é da disciplina de ciências. É isso ou tem outras disciplinas? Eu entrei na disciplina de ciências. Mas tem outras disciplinas que hoje... Sim, acho que o egresso pode atuar no ensino médio da disciplina de física. E no ensino técnico, dependendo de qual disciplina, porque tem uma disciplina mais específica, mas tem um leque de disciplinas que o profissional da licença por Ligéia de Ciências está habilitado a trabalhar. Tá. E você tem contato com os seus colegas que estão trabalhando nessas áreas? Olha, tem uma colega que eu sei que está na rede também. Ela está trabalhando lá no gabinete da Secretaria Municipal de Educação. Eu não sei se ela chegou a se formar, com a Daniela. Eu tenho contato com alguns outros colegas, mas que trabalham em outras áreas, não no Ligéia. Mas espero, assim, fica o convite também para o pessoal que está cursando, né? Se quiser fazer um estágio, a escola está aberta aqui. Agora, nesse período da pandemia, a gente está... Não estamos com atividade com os alunos, nem professores. Eu estou na escola, estou trabalhando nesse momento, mas, assim que tudo isso passar, fica o convite para conhecerem a escola, tentarem projetos. Sim. Vocês recebem estagiários lá da Ligéia? Eu nunca recebi. Aqui, na escola, trabalhou uma professora do curso de licenciatura em ciências da natureza. Ela era de ciências também. Agora, ela foi para uma outra escola. Qual é a sua escola? Só para o... É, MF Aníbal Frey. Fica... Vila Leopoldina. Ah, não, mas é bom saber, porque você sabe que nós temos disciplinas aqui que têm estágios obrigatórios. Sim, ficou o convite para eles virem aqui para eles conhecerem a escola, aqui para os professores de ciências. Está certo. E aí, agora, é próxima a USP. E é próxima a USP, não? Está na minha lista, então, para passar para os alunos, para poderem fazer estágio com você lá. Está certo. Estão todos convidadíssimos. E, Helder, o que você diria, então, para os alunos que querem fazer o curso de licenciatura? Como você acha que são... Você falou um pouco das perspectivas do ensino, para o que você faz. Você diria que existem outras perspectivas? O que você diria para alguém que está agora querendo escolher um curso e está pensando em fazer origenia? Sim, Daniel. Outros colegas, eles não seguiram pelo caminho da educação. Procuraram outras formas. Ou outras formas de educação também. Às vezes, não se enquadrou no perfil da escola pública. Tem a rede particular. Tem a educação no formal. Pode atuar em museus, ONGs, Centro de Educação Ambiental. Trabalhar em outras ações diferentes, mas com educação também. Tem colegas que seguiram a carreira acadêmica, não é? Então, mestrado, doutorado. Provavelmente, vão entrar na educação, mas no nível superior. E tem pessoas que trabalham em outras áreas mais técnicas também e podem contribuir com o conhecimento dela. Eu me internalizei, pensei na educação pública, que eu tomei isso para mim e fui. É o que eu gosto. Mas tem outros caminhos, outras possibilidades. Não é uma coisa fechada. Sim. Eu queria também, queria saber a sua opinião sobre... Porque o Ligé é um curso que trata das geossciências, obviamente, mas ele trata muito das geossciências, a relação das geossciências com as pessoas. Então, assim, você não tem uma formação puramente técnica. Você tem uma formação técnica, mas uma formação também associada à relação com a sociedade. Em que isso é importante para você na sua profissão? O que você está fazendo agora? Olha, a gente conta um caos, por exemplo. Aqui, a comunidade que eu atendo, ela passou por um processo de remoção. E aí, isso se deu por quê? Uma avaliação do IPT condenou uma área que está aqui na bacia de treinagem do Rio Tietê. Sujeita à contaminação das pessoas, oferecendo risco. Nesse sentido, as pessoas não entendiam por que que estava. Então, a gente encontrou esse laudo, conseguiu conversar com os alunos e também com a comunidade, o que ele estava dizendo ali, né? Por que que elas foram removidas? E a escola está aí para isso, né? Para ajudar as crianças, os estudantes, interpretarem a realidade do século. Isso é um problema daqui, não é? Da nossa comunidade. E que, com o conhecimento que eu trago, pude discutir com eles. Mais embasado do que qualquer outra pessoa que pudesse estar aqui no momento. Esse é só um exemplo. Então, a gente sempre traz esse conhecimento, essa forma de se relacionar com o mundo, nessa perspectiva que a gente aprende aí. Tá certo. Obrigada, então, Helder, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né? Tá certo. Deixo o convite para vocês que vierem conhecer aqui a nossa escola, discutir um pouco de educação pública. Tá bom? Tá ótimo. Isso vai ser devidamente falado para os alunos. Com certeza. Muito obrigada, então, pela sua participação. Tchau. Tchau. Tchau.